Na cara atual, Puskis 11, Fagg 11 Chute ali, Priscila, Priscila, chutou Agradecendo aos 41 telespectadores Vamos marcar, vamos marcar Bola nossa, que roubada de bola Roubou a bola E desta vez não dá cadeia Piada de segunda na sexta Vai passar na alcada número 7 Para as curtidas, Gustavo Zezuicis, vai melhor nos 10 Puskis, puxou Ficila Tá lá Tá lá Quantos corações do Gabriel Lams tem Lams tem, Lams tem, Lams tem, Lams tem, Lams Zoschi, bem Lá que era atual? O Skiis 12, Pagg 11 da U defesa e tá é hoje que eu preciso que pacote pacote de devolver nada o uniforme é da faculdade continua jogando boa vamos lá calma não devolvido mérito seu de todas as meninas de 2016 vai sair com a bola Priscila time marcando fechando bem Michele pintou vamos lá boa Joyce faça miss lakai treze muskis treze fag fecha titanão fecha bem bem vamos fecha bem vai 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 calma fecha fecha sete metros roda vamo Lu vamo Lu acredita Lu vem vamo 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 O Vichel, o Sila, o cara pintou. Vai chupar, vai chupar, vai chupar. Vitória, cara de uma etada. Cheio de gol, vai ser possível. Vamos, vamos, vamos! Vitória, 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 Vitória. Só porque a transmissão foi ruim, né? Tá chegando ao final, que acaba depois do jogo. Vamos continuar com a live aí, galera. Priscila, Michele, põe com a bola, subindo bem pra marcar, a Fag, Priscila viu, ó lá, badiu, tá lá, Michele, essa camisa cinto, fecha, fecha, bem, bem, caralho, boa! Luskis 14, Fag 15, voltando ao banco, entrada de Patti Pelegrin, Priscila com a bola, Patti, Priscila, Michele, viu, pintou, tomou empurrada, Tomou empurrada, Luskis, Michele, Priscila, vamos lá, pintou, na vitória! Vem, vem! Vem, limpou, cê é louco! Ah, Luskis 14, Fag 15, Luskis pra bola, Luskis pra bola, bem, tá lá, bateu, ó, 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 15 a 15! Sete minutos, quase oito, do pro segundo tempo, segundo tempo, abraço e gui do time! Marca, marca, marca! Go! Marca, marca, marca! Só ter calma, só ter calma! Passou, cantare! Priscila... Isso aí, isso aí! Isso aí! Priscila, vai lá! Vou ser vocês, mas a gastrite, tá lá! Porra! Deu, deu Bem Fecha, fecha Bem, Luana De novo a placa De nada, a LDU atrapalhando a retirada da bola Livro da todos aí, serve night Pós P2, hashtag rumo a P3 Vamo lá Pri, vamo lá Pri Vou visitar a Michele Tem espaço, tem espaço, tem espaço Priscila a Michele, acelou, entrou Na orelha Doeu Vamo lá Vamo lá Se zerar na P2, tire 10 na P3 No TT Pariu Boa Vitória Ela Camisa 15 Vamo time Vamo time Vamo time Vamo time Vamo time o filho do caixa d'água para assistir no jogo. Não, 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 não! Vai, vai, vai! Vamos lá, calmo. É, o peidão do prazo é o tomando novo. Vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá! Ficila com a bola. Vai lá! Ficila com a bola. Vai lá! Ficila! Ficila! Viu! Viu! Boa! Olha o placar, olha o placar, olha o placar! 17 uskis! 16 fag! Vamos abalar de novo! Boa! 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 Nextel não vai ajudar não! Operadora da Clara aqui tá foda! Sinal tá ruim! Toma aí! Boa! 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 Baiane! Gi! Gabriel! Gi! Gigi! Puração! Boa! 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 Vamos ter calma, vamos ter calma. Deixe o tempo rolar, deixe o tempo rolar. Isso aí Vinoguiera, as meninas estão jogando muito. Elas vieram pra isso, estão jogando demais. Júlio Cesar, o Nip, marcando presença aí, prestigiando as nossas meninas. Nosso querido Decão aí com o núcleo social Henrique Freitas. Todo mundo com um problema de coração. Fecha, fecha! Vamos lá, vamos lá, só ter calma. 13 minutos no segundo tempo. Tomar aproximadamente 16 minutos e meio no término da partida. Opa, opa! Não, 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 não! No, não, não, não! Tem um fústis! Vamos ter calma, vamos ter calma. Agradecer aos 52 espectadores que estão acompanhando o nosso jogo. Tá demais, tá demais! Obrigado. 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 Ivade Pri. Dá na cara dela. Puta que pariu. Caiu sozinha, hein. Caiu sozinha, hein. Marcomini marcando presença. Gabriel Marcomini. Vai! Passa o caixa da batucada, Jurauskis. Vamos fechar. Continua assim. Continua assim. Estamos chegando aí exatamente ao meio tempo do segundo tempo. Pessoal, estamos 15 minutos para o término da partida. Gabriel Lemos está em vindo de Chevette 80. Diga as qualidades do Chevette. Muito vidro, a direção. 3 ABS. Puxando a camisa. Está puxando a camisa ali, professor. Vamos fechar ali. Vamos fechar ali. Priscila, Priscila. Priscila, Priscila. Priscila, Priscila. Não, não. Priscila, Priscila. Vai, vai, vai. Foi mal galera. Placato está comum, placato está comum. 19x19. O Feijão avisa o cego que o Feijão ta mandando ele tomar no cu! E o Duarte mandando um beijo para a mãe, para o pai, para a tia e especialmente para a Xuxa! Faltou a Xaxa! Foi o Maule! Tá difícil! Vamos falar, a próxima vez a gente contrata o serviço de cobertura 100% para as nossas meninas! A segunda fase do Brasileirão aí e torcer para que o sinal de Recife seja melhor! Vamos, Mi! Boa, Pri! Claudete Moraes ama o handball! Fala, Mi! Fala, Mi! Fala! Boa! Jogando muito! Que partida, senhoras e senhores! Cinco passou para dez, dez passa para três, dez fica a bola na mão de novo, passa para dezoito, dezoito, dois, três, vai lá, ela vai chutar, não vai, não vai, passou para outra, passou para sete, não sei o nome dela, Também não quero nem saber! Caguei para o nome delas! Vamos aí! Boa, Gi! Boa! Calma! Boa, ô! Boa! O Leo Falendo, chupa aqui também feijão! Boa! Churras na conta do Presida, vem com a taça para casa, olha lá, olha lá! Boa! 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 E a Fátima tá com a balada Boa Bem Bem Queremos um gol Família Cisca é gol É só, levanta o braço Bem Segura Segura Bem Boa, mas serve bem pra bola Vamos aí time Deve pegar um pouquinho do que? Do que? De cola Pra quem não sabe aí O Hannibal A modalidade É permitido o uso de cola A melhor aderência da bola em suas mãos Axel marcando presença Rafa Jureg Hashtag Virjão É isso aí Bola na mão da Mi Vai, 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 vai Bola nossa Lambes dando várias curtidas Espera com a bola Nossa camisa 15 Luiz Hashtag Hashtag Chupa Marquesi Vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí Chutou Boa, valeu, valeu Volta com calma, volta com calma Volta com calma Toma, perde essa bola Toma aí, com calma Vamo aí, com calma Tempo Tempo Vitória saindo Entrando Gisele G G com seus deadlocks Isso aí Feijão Essa música de Jogos Universitários Gisele, Luiz Aline Leal, Uskis, Placar Placar tá ali do outro lado, calma aí Jogo empatado, Uskis 21 Pague 21 Vamos lá, vamos lá Galera Chico falou, chico falou Calma, calma Gazela do Santos Manda um beijo pra família da Pri Todos aqui em Minas assistindo Pri, sua família tá aqui Vamos aí Vamos aí Vamos aí, vamos aí Michelle com a bola Mi, Pri, não lembro mais quem eu falei Parte com a bola, parte com a bola, chute Um, outra bola Boa, boa, boa 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 E com a bola Quanto tempo de jogo? 22 minutos Jogar empatado 21, Uskis 21, Fague Marcílio Roberto pedindo pra mandar um beijo para o amigo Virgem da Atlética Quem será ele? 22 minutos e 20 segundos 21, 22 2, 1 Falta a bola Nossa Dona Luiz, irmão Ae amiga Carolina Castro Vamos aí Como é que são? Beijo pra Routinéia Carol Castro tá aqui Mozão do Felipe Um Já Hoje eu não falo pra lá Vamos ver Tempo Tempo E quando o pé de tempo tem o que? Tem o que? Tem o que? Tem o que? E o placar tá como? O placar tá como? 21 a 21 23 minutos do segundo tempo Minas fortalecendo Isso aí, Lucero Eduardo Ae, vamos avisar Tem alguém ligando pra Luana Vamos atender luz E luz Não, vamos atender não O que é que ele falou, Josia? Meu Carolzinha Carolzinha Vamos botar aí Vamos virar Vamos virar Tá empatado Vamos dar pra virar Só você empatado Vamos aí Bruno Letícia tá mandando um beijo Priscila É a Priscila Scar O que é que ele tá falando que se ganha até um aumento, hein? O Leof mandando um beijo lá pro Zeller Alves do Cássio do Peppers Fecha Agradecendo aí nossos 53 telespectadores Vamos aí, vamos aí, Michele O Uzi Vamos aí, vamos aí Tá bom não, gente, tá bom não Manda um salve pro Diegão do Amarelinho Aqui é Piauí Hashtag Betão Não, não vou mandar não Esse beijo aí eu não mando não Opa E aí, professor Dois minutos Dois minutos Vamo, vamo, vamo Só ter calma Só ter calma Faixa Valdete, São José dos Pinhais Laná, vamo aí Do lado de Cugitiba Vamo aí, vamo aí Fechar Aí, 25 minutos do segundo tempo Faltando 5 minutos pra terminar o segundo jogo Do segundo tempo Pichuuskis, 23 fag Axel, o jogo tá sendo aí no Larinha Tá lá na rua de baixo, dá pra assistir Curitiba, minha gente, Curitiba Aê Bate, pegamos a bola Só ter calma Só ter calma Só ter calma Só ter calma Bem 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 Oana pegou um bolão 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 E isso E isso Pichuuskis 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto